E no vídeo de hoje, galera, nós temos um comparativo aqui de peso, JBL Flip Essential ou Soundcore 3. Qual dessas caixas de som vale mais a pena você comprar? É isso que eu vou tentar te mostrar nesse vídeo, então vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e bora pro vídeo. A JBL Flip Essential a gente encontra aí pelas lojas da internet na faixa de R$350, sim, deu uma baixada, ela tava ali por volta de R$450, um preço bem absurdo pra uma caixa que conta com 16 watts de potência. Já a Soundcore Anker 3, a gente encontra ela na loja oficial da marca lá no AliExpress, vou deixar o link na descrição, por R$310, são R$40 a menos do que a JBL Flip Essential. A construção das duas é diferente, nós temos uma construção quadradinha aqui na Soundcore, toda emborrachada, com as quinas bem bonitinhas, e a JBL traz aquele famoso tubo que a JBL utiliza em todas as suas caixas de som intermediária. Em relação a especificações, vamos lá, nós temos aqui em ambas as caixas 16 watts, o que as torna concorrentes fortíssimas aí no mercado brasileiro. Nós temos 16 watts em ambas as caixas, em relação a bateria nós temos um diferencial aqui em relação às duas. A JBL Flip Essential, ela conta com até 10 horas de bateria, e a Anker Soundcore 3 conta com 24 horas de bateria. Nisso aí a Soundcore ganha de lavada, é mais do que o dobro em relação à carga, em relação à bateria que você vai ter nas suas músicas. Mas tem um adendo, tá? Essa bateria que as fabricantes se informam, de 10 e 24 horas, é com volume em 60% e varia muito da música. Então aí, pode-se considerar aí 50% desse tempo em relação à bateria, e se tiver música com muito grave, pode colocar menos uns 10%. Então, eu estimo, tá? Porque eu já testei a Flip Essential, a Soundcore 3, que as duas duram ali, a Flip Essential, 4 horas e meia de bateria, e a Soundcore Anker 3, 10 a 12 horas, dependendo do estilo de música, no volume 100%, tá? Porque aí você extrai ao máximo da caixa, beleza? Então não fique atento nesse tempo de 24 horas, de 10 horas que as marcas colocam. Sempre lá embaixo vai ter escrito, teste realizado com 50% do volume, tá? Então fica atento nisso. Em relação às outras especificações, tempo de carga das baterias, tá? A JBL informa que a Essential tem 3 horas e meia de tempo de carga, já a Anker Soundcore 3 não tem informação oficial da marca, pelo menos eu não encontrei. Só que testando aqui a carga dela, demora em torno de 5 a 6 horas para carregar essa bateria, tá bom? Peso, nós temos 470 gramas aqui na Flip Essential, enquanto aqui nós temos 510 gramas na Soundcore 3. Proteção IPX7 em ambas as caixas, você pode mergulhar ambas as caixas até, se eu não me engano, meio metro o IPX7, o IPX8 é até um metro e meio, se eu não me engano é um metro, tá? O IPX7, beleza? Nós temos Hands Free na Soundcore 3 e na JBL Flip Essential não temos essa tecnologia. Mais um ponto positivo aqui para a Soundcore 3, tá? Em relação ao Hands Free, o que é? É você poder atender e conversar através da caixa de som sem precisar do seu smartphone. Então alguém te liga no WhatsApp, liga no seu telefone, você consegue atender por ela e ela tem um microfone embutido, onde você consegue conversar com a pessoa e o microfone é de ótima qualidade, tá? Eu já fiz o teste e é muito bom esse microfone. Em relação ao restante, nós temos modo festa na Soundcore 3, enquanto a JBL não traz conectividade com outras caixas da marca, deixando aí a conectividade dela ainda mais fraca em relação à sua concorrente Core 3, tá? Então, infelizmente aí, se você quiser conectar mais uma Flip Essential ou outra caixa, nós não temos a tecnologia Party Bust que a JBL traz nas suas caixas de som. Já a Anker Soundcore 3, você consegue conectar em até 100 caixas de som, sem problema nenhum. E mais um ponto positivo para a Soundcore Anker 3 é que ela conta com Bluetooth 5.0, o que vai economizar bateria do seu smartphone e também vai poder trabalhar com códex mais atuais. Já a Flip Essential, ela conta com Bluetooth 4.1, um Bluetooth bem antigo e que vai gastar mais bateria e não tem suporte aos códex mais novos, tá bom? Em relação à conectividade e à construção, botão Bluetooth, botão volume menos, volume mais, play, pausa na Flip Essential e aqui dentro, nós temos aqui algumas conectividades. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para abrir que está duro aqui, pera aí. É, um ponto negativo aqui é abrir isso aqui, viu? Ô, Felipe, pega um estiletinho aí para mim. E aí, para você abrir com a unha, vai machucar, hein? Eu peguei um estilete ali rapidinho, eu vou ter que colocar o estilete com cuidado aqui, puxar ele, pôr do outro lado aqui que não tem corte, eu consigo puxar. É uma abertura bem ruimzinha, tá? Por conta da proteção contra a água, ela trava lá dentro. Nós temos aqui a entrada micro USB para carregamento e uma entrada auxiliar, coisa que a Soundcore 3 não conta, tá? Com a entrada auxiliar. Então, aqui, a Flip Essential tem um ponto a mais aqui em relação a ela, tá? A Soundcore 3, ela não conta com nenhuma conexão, tá? Isso aqui é apenas uma saída. E nós temos aqui a conexão USB-C para carregamento, tá? No restante, construção das duas são muito boas. A Flip Essential conta com esse tecido aqui. Com o tempo, ele vai manchando, tá? Sujeira, tudo vai marcando, mas você pode lavar, já que ela tem a proteção IPX7. Já a Soundcore 3, ela é toda emborrachada, mas ela vai marcando um engorduramento fácil, tá? Mas dá para limpar também, beleza? Temos aqui o botão Power, Volume Menos, Play e Pausa e o botão de conectividade. Botão Volume Mais e botão de Bluetooth e os dois LEDs informando a conexão e se a caixa está ligada, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar as caixas de som, né? Já falei de todas as especificações e tudo mais, mas antes de eu testar, tem mais um ponto, tá? Garantia e aplicativo de conexão com a caixa. A JBL Flip Essential não tem conectividade com o aplicativo e a garantia é de um ano pela fabricante. Já a Soundcore Anchor 3 ou Anchor Soundcore 3, ela conta com 18 meses de garantia e tem a conectividade com o aplicativo, tá? O aplicativo Soundcore, onde você pode mudar o equalizador da caixa de som e habilitar e desabilitar a tecnologia Bass Up, que traz um grave mais acentuado para a caixa de som. Eu recomendo deixar habilitado, que é como eu vou fazer o teste aqui, e o equalizador vai estar definido o padrão, que é o, vamos dizer assim, o equalizador da Soundcore, tá? Que é a assinatura Soundcore, que é o que eu acho que fica melhor na caixa de som, tá? Mas você pode baixar, dá para você controlar, ver a bateria dela pelo aplicativo e dá até para desligar a caixa de som. Então, vamos ajeitar aqui e vamos testar elas para ver como que se sai. Vamos lá então, pessoal. Eu vou estar utilizando aqui a playlist NCS Top 100, tá? Essa playlist aqui que vocês estão vendo aí de cima, essa playlist aqui eu utilizo para os testes, que não tem direitos autorais, tá? E a gente vai testar aqui as duas em 100% do volume para a gente já testar o máximo das caixas de som. Senão fica muito extenso e o vídeo fica muito grande, tá? Eu vou começar aqui com a Flip Essential e a gente vai alternando durante a música entre as duas para a gente conferir, tá bom?